Olá a todos os irmãos e irmãs de fé, paz, luz e axétos, para o vídeo de hoje, neste mês em que as forças de São Cosme e São Damião estão no auge, trazemos uma poderosa oração dos herês, as sagradas crianças da Umbanda. Esta é uma poderosa oração, que se feita com fé nas crianças, potências puras da Umbanda, todo o mal de sua vida se destruirá e ainda poderão ter seus pedidos e necessidades atendidas em até 5 dias. Eu sou Renato Bosco, narrador do canal Mensagens de Umbanda. Salve Herês, mensageiros da alegria e da apureza, com a energia das crianças, da inocência e da fé inabaláveis, venho clamar por vossa proteção e auxílio neste momento de dificuldade. Ó Herês, que brincam e correm pelos jardins espirituais, afastem de mim as demandas e negatividades que tentam bloquear o meu caminho. Com vossa força e poder divino, quebram as correntes que me amarram e afastem todo o mal que tenta me atingir. Peço Herês, que em até 5 dias, cada um de vós coloque em vossas mãos puras sobre meus pedidos, para que se realizem com a doçura de vossa presença. Que vossas risadas dissipem as sombras, que vossa luz e meus passos, e que o axé das crianças sagradas, tragam para mim a realização dos meus desejos mais profundos. Meu irmão e minha irmã de fé, fechem seus olhos, pensem nas crianças sagradas da Umbanda. Realizem seus pedidos com fé e devoção. Peço também que levem ao plano espiritual o meu agradecimento. E que a energia da paz e da felicidade me envolvam sempre, me protegendo com a simplicidade e o amor que vós representam. Eres, filhos de Beji, Cosme e Damião, eu confio em vós, que com a força da pureza e da alegria, vocês realizem meus pedidos e quebrem as demandas que tentam me impedir. Que assim seja com o axé de todas as crianças espirituais. Salve o Zeres, Oni Pejada. Eu creio no poder da luz infantil que quebra todo o mal. Que assim seja axé. E este foi o nosso vídeo de hoje. Realize essa oração por cinco dias. Seja atendido em suas necessidades. E acabe com todo o mal em sua vida. Muito obrigado pela audiência dos irmãos e irmãs de fé. Se essa oração chegou em boa hora e tocou o seu coração, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. Precisa de oração para sua vida e família? Deixe seu comentário. Que todos os irmãos e irmãs que comentam em nossos vídeos, são lembrados em nossas orações no nosso terreiro. Agradeço ao apoio dos membros do canal. Caso queira apoiar ainda mais o nosso trabalho, clique no botão seja membro e venha participar conosco. Nesses vídeos recomendados, haverão mais orações poderosas que irão ajudar em todos os aspectos de sua vida. Clique, assista e sejam abençoados pela espiritualidade de um bonda. Que o Pai Maior os abençoe sempre. Axé a todos e até o nosso próximo vídeo.